É meus amigos, hoje vou até começar esse vídeo de forma diferente, a gente vai reencontrar uma figura que fez grande parte dos nossos vídeos terem sentido hoje rapaziada, um cara que já me ajudou muito, um cara que quando eu tava desempregado me levava pra viajar, um cara que se não fosse ele, talvez eu não estaria hoje trabalhando no Seasa, um cara que me abriu as portas no Seasa de Londrina rapaziada, que me ajudou muito a conhecer muita gente e com certeza ele faz parte dessa nossa história, devido as correrias do nosso dia a dia, faz muito tempo, que eu não via esse cara, que eu não gravava com esse cara e muita gente me perguntava, logo logo vocês vão ver quem que é, pelo título do vídeo vocês já sabem né, então começando mais um vídeo aqui no canal do Bruno Garcia, hoje estamos aqui na loja, o calboizão vai vir conhecer rapaziada, estou falando do calboizão, nosso grande amigo bunda gorda, quem é de 4 anos atrás, 5 anos atrás vai lembrar, quando eu saí da GL Event, só pra recapitular, quem é lá das antigas vai lembrar, quando eu saí da GL Event, que era a empresa que eu trabalhava de motorista, eu fiquei um tempo desempregado e focado nos vídeos né rapaziada, foi aí que eu comecei a cair de vez nos vídeos de caminhão, a mergulhar nessa ideia de fazer vídeo de caminhão e fazer o diferencial que vocês já conhecem né, então esse meu amigo calboizão rapaziada, foi um cara que me ajudou muito nessa época, muito mesmo assim, de me levar pra viajar, de me ensinar muita coisa, de me deixar dirigir, da gente fazer vídeo, dar muita risada, aprontar, foi uma série de vídeos assim muito legal, foi uma época muito legal da nossa vida né, e que está tudo registrado, tem vários vídeos aí, inclusive dá até pra fazer depois de um filme, só dos vídeos que a gente tem junto de várias viagens, na época do Cargo Branco, na época da Pezinha Vermelha, juntamente com o Dieguinho, Dieguinho que estava nessa série de vídeo passada, naquele Scania Prata tá rapaziada, foram os dois aí que me ajudaram muito, e hoje o Calboy vai vir conhecer a nossa loja, depois de alguns meses que está aberta, ele conseguiu conciliar um pouco das viagens que ele está fazendo né, o caminhão dele está fazendo uma manutenção se eu não me engano, então hoje ele vai vir aqui pra conhecer tanto os meus caminhões, como a nossa estrutura, ver o Robocop, enfim, pra gente poder gravar um vídeo depois de tantos anos, eu acho que já faz, posso estar enganado, mas uns dois ou três anos que foi o último vídeo com o Calboy, se eu não me engano o último vídeo com o Calboy, o 112 era branco, não, fiz um vídeo com o 112 vermelho, então foi uns dois anos, foi, mas o 112 era vermelho e faixa azul, então muita coisa vocês ainda não viram né, 4.3 está aqui, estamos aqui na loja separando todos os pedidos, Calboy já está chegando, e eu vou gravar um vídeo pra vocês muito legal, fechou? Então já vai deixando o seu like, muita gente perguntava do Calboy pra mim, daqui a pouco ele chega, estamos aqui com o Creberson, separando nossos pedidos rapaziada, o Crebinho também vai conhecer o Calboy hoje, famoso bunda gorda, eu conheço só o Calboy Luiz Fernando, é o que vai lá na garagem, tem dois Calboys rapazes, tem esse Calboy que é o das antigas aqui dos vídeos, tem outro amigo nosso que é Calboy, ele não aparece aqui nos vídeos, mas ele também trabalha com caminhão, num truquinho lá, verdade, então daqui a pouco ele chega aqui, mas só pra relembrar vocês, aproveitem a promoção da Black Friday aqui da nossa loja, tá rapaziada? Loja Bruno Garcia inteira com desconto, com cupom GARCIA20, você ganha de 20% de desconto em toda a nossa loja, todos os produtos que vocês estão vendo, está tendo desconto e está sendo muito bacana, fechou rapaziada? Tem tudo fio, tudo, 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 boneca, camiseta, moletom, camisa branca, preta, moletom vermelho, enfim, boneca curva, barreta, muita coisa legal. Daqui a pouco o Calboy está chegando e eu volto no vídeo com vocês, para a gente matar a saudade, relembrar um pouco, mostrar um pouco da nossa estrutura aqui, muita coisa mudou, muita água passou debaixo da ponte, vai ser muito bacana, daqui a pouco ele chega, eu estou de volta com vocês, daqui a pouquinho, é os guris. Olha que cara cheiroso, o perfume chegou primeiro, ué, ué, banda gorda, ao vivo e a cores, você está vendo? Graças a Deus, olha que cara cheiroso, rapaziada. É todo dia, tem que aproveitar, né? Você está engordando para o Natal, meu amigo. Claro, mas a gente está engordando aqui não, né? Isso aí, ué, ah pronto, vai pedir em casamento agora? Pronto, agora é tudo. A nave ali, uma das. Vai deixar eu dar uma voltinha hoje? Ué, óbvio, se não for para não andar, você nem vem. Fechou, então bora. Vamos entrar ali, já dá e mostra para você essa joia rara. Bem-vindo ao nosso barracão aqui, ó. Show de volta, só vim do lado de fora, para conhecer, né? Creberson, Cowboy. Tudo bem, bem demais. Esse aqui é o cara, olha, para comer mais tarde. Está fazendo a tarde, né? Oi. Soldado estica. É, sobremesa. Pô, quantos anos que a gente fez aquele vídeo? Eu acho que foi uns dois anos. Qual? Quando eu reformei o 112 para vermelho, você viu. Tem mais, pô. Tem mais. Quase três anos, né? Eu estava naquele caminhão vermelho ainda. Nossa, é verdade. Você está há quanto tempo lá já, nessa firma agora? Faz tempo, há três anos, né? Ah, então faz três anos, rapaziada, é verdade. Nossa, tem fim, velho. E o que quer dizer que você está de folga agora? Só para o povo falar, cara, eu não se via, mas o teu caminhão está fazendo um serviço. O caminhão está fazendo bronzamento, o caminhão vai ficar uns dias parados. Eu nunca briguei aqui com ele, não, rapaziada. O pessoal fala que não é brinco. O que é esse brinco? Isso é o que? É uma rotina totalmente diferente, né? E outra rotina, né, Nico? É, não tem nada a ver. Para quem lembra desse cara aqui, eu já falei mil vezes para ele. Se eu estou no Seasa hoje, a grande influência foi ele. E hoje estamos lá com o Fernandinho, com o Martini, com os meninos. E a bunda gorda que levam lá e para lá. Tem história para lá. É nóis. Vamos entrar ali para você ver as joias. Vai na frente que a gente vai costurando. Aqui é a nossa loja, cowboy. Tem os boné, inclusive, esses bonés você já tem uns quatro anos também, né? Não, para, larga! Não, porque pode ver, desde a volta dos vídeos, rapaziada. É o mesmo boné. É o mesmo boné com camisa preta, né? Tem um estoque na casa dele, dá a mesma roupa. Você deve ter só esse boné para você usar, não pode. Não tem, é diferente, é um jeitinho de sempre. Ah, depois você vai levar um desse aqui também, ó. Pronto, já vamos. Esse aqui é o brabo. Se estrear lá, vê se vai... Se aprova. Ô, Kreber, depois separa um kit para ele. Camisa e boné, vai sair trajado hoje, cara. Eu quero te mostrar um negócio, vem cá, que você vai gostar de ver. Deixa aí o pretinho, depois nós separamos a sacola. Aqui é onde nós distribui e vende para o Brasil inteiro. Separa as mercadorias, as coisas. O que eu quero te mostrar está aqui no fundo, vem cá. Vou deixar aqui, ó. Vou deixar aqui a sobremesa. Deixa aí, depois nós vamos comer. Depois nós vamos ter que fazer um rolê nesse aqui, não hoje. Cara, que coisa linda, velho. Eu não vi esse caminhão de perto. Não vi, velho. Nossa, é verdade, cowboy. Cara, que lindo, velho. Não, o bicho é zica, hein, nego? O bicho é lindo, ao vivo é massa. É, mas bonitão, mano. É massa esse caminhão, nego. É isso, velho. É massa. Rapaziada, eu não vou mentir para vocês. Quando eu montei esses dois caminhões, eu tinha chamado o cowboy para nós trampar. Uma época. Só que daí não deu certo, daí a carretinha ficou presa, aí deu que ele sebeu no outro caminhão, aí ele arrumou outro serviço e falou, ah, vamos deixar mais para frente. Aí não deu certo, mas nós íamos viajar com esses caminhões. Mas quem sabe um dia ainda, né, rapaziada? Já pensou, nós dois... Ah, sério, não mais não. Esse caminhão é meu xodó, nego. Que lindo, velho. Esse caminhão ficou bonito, mano. Lindo, lindo, lindo. Fiz a interna, quando eu comprei, era feia, você não lembra? Era tudo diferente, né? Olha aqui, ó. Fiz a interna, tudo novo, com os bancos do mais novo. Volante socado, volante grande. Do jeito que a gente gosta. Quebra sal roxo. Não, esse caminhão aqui é massa. Era muito perfeito. Depois eu vou ligar os cabos, aí essa semana eu vou sair com ele e a Ana faz uns vídeos de você dando uma forma. Tá, não quero. E o ronco desse aqui é massa, hein, mano? Ah, parece uma locomotiva, é lindo. É, é animal, nego, é animal mesmo. E aqui, aqui, ó, os nossos pretinhos, ó, os shampoos. Já vai chegar mais, é. E aqui é o 112 Vaipode, isso aqui você já conhece, mas quando você viu ele não tava assim, né? Tava faixa azul ainda. Tava faixa azul? Tava faixa azul. Que a última viagem que a gente viu, que você passou por mim, que eu não te vi, eu tava vindo com o Paulinho com o Cebola e ele com o Batatas. E você passou nos contra, ele era faixa azul, ele não era assim. Aí eu troquei a frente toda, ó, botamos um para-choquezinho de época e tal. Esse é aquele mesmo, que era branco, que não arrancou a quinta roda, aquele que, nossa, tem uns bar de vinho. Nossa, que B.O., mano. Que B.O., velho. Que dia e dia foi engraçado. Aí eu mandei polir ele tudo, ó, ficou zeradinho. E a caixaria? Cowboy já foi muito da caixaria, botado. Cowboyzão na época da FF era só caixaria. Caxias do Sul, engordarado. Que saudade desse cara, velho. Que bom. Na verdade, nós já tínhamos marcado várias vezes dele vir aqui. Mas daí, às vezes, ele tava no serviço, ou eu tava viajando. Não, vamos marcar na semana que vem. E ficava nesse pra depois, pra depois. Mas que bom, velho. Vamos ver se você tá bem. Depois eu tenho que fazer um vídeo com qual caminhão que você tá agora. Mas se encontrou que ele é meio corrido no posto, nós não fizemos. Vamos fazer. Cowboyzão tá com Scania agora, né, Cowboyzão? Scania, pode ser nos paredes. Tava com FH antes, daí agora ele tá com Scania. Ah, Favato. Aí. É alto, né? Ah, é. Você acha? Eu já, aqui, eu já acostumei, hein, mano? E eu sou mais alto, então eu olho as coisas daqui, entendeu? Olha, ó. É, você fica no alto, né? O Cowboyzão acaba de baixo, eu já não dá. E eu não sou parâmetro. Por isso que muita gente fala, nossa, mano, mas nos vídeos não parece que é alto. Porque eu sou alto, então a câmera fica mais alta, entendeu? É tipo assim, ó, se eu filmar daqui e se eu filmar daqui, ó. Entendeu? Eu sou alto, eu não sou parâmetro. Você tem que ver a carretinha do Robocop. Nós vai lá ver ela hoje, vamos fazer um tour na cidade hoje. Que massa, né? Que cor, né? O chassi cinza, no mesmo esquema do cavalo, entendeu? Tudo pra ficar mais de época. Olha os guri. Aí, rapaziada, chegou até o nosso vendedor. Vem cá, por que você vai ficar tudo escondido? Nosso vendedor diretamente da Riveza, o Reginaldo. Você não fala nada? E aí, Brunel, beleza? Bão. Quer comer um doce, não? O cowboy disse que trouxe um doce pra nós aí, pra nós experimentar aí, ó. Ô, Crebinho, chega aí, Crebinho, que chegou o doce aqui, ó. Vamos abrir aqui. Ajuda aí, rapaz, ajuda aí, que eu tô com uma mão só aqui. Aí, ó. Calma, não criemos cânico. Ô, Logue, trouxe mesmo, rapaz. Vai, Ginaldo. Aê, rapaz. Aê, moleque. Ô, Creberson, proveito. Eu acho que não vai durar pra ninguém, hein. Corre. Vai, vai, velho. Pega aí. Primeiro é você. Ah, larga a mão, ó, bai. Desprez cura. Pega aí logo. Aí, ó. Aproveita aí. Já virou tudo do negócio. Só pode dizer, esse cara aqui que tá vendendo pra nós os bichos lá. Mas tá esperando pra ir lá buscar, mas tá complicado o negócio. Mas logo, logo vocês vão ver os vídeos indo lá buscar e gravando. Eu já vou comer um doce aqui, porque também sou filho de Deus, velho. Ô, Crebinho, não deixa pra depois, né. Não vai provar, hein. Ô, Creberson. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tá no score, rapaz. Vamos lá. Agora sim. Vai, Creberson. Tem que ir almoçar. Olha isso. Vai, ó. Sobremesa, rapaz. Sobremesa. Olha aí, ó. Beleza? Aproveita aí, cara. Se for da mesma qualidade do perfume do homem aí, né, tá frio. Não. O tremendo, meu, quando tem, é bom de verdade. Bola desse aqui de leitininha. Olha isso aqui, eu não peguei ainda. Ó. Nossa. Que nem o Bruno da dieta. Hoje é de erro. Chega, a casa é minha, o Bruno da dieta. Não, isso aí é uma foda. Nossa, mas é bom demais, hein. Vamos pegar um de cada aqui. Nossa, que é nosso aí. Cabe aí, Cabe aí, Cabe aí, aproveita. Por favor. Oi, Renato, pega aí. Você já levou o kit, já? Já separem as camisetas aí também. Aproveita, Renato. Vou ver como vai estar a mãe hoje. Então tá feito, rapaziada. Vamos marcar uma carrada aí pra nós fazer junto, com certeza. Bora. E relembrar os velhos tempos. Vamos ver, se sai alguma fruta pra nós buscar, acho que dá tempo de não ir antes, se você voltar a viajar. Aí nós vai no Robocop. Vamos. Tem coragem, Renato? Tem, vamos. Vamos, Renato. Os velhos tempos. Vamos fazer. Vou chamar o Paulinho, perto de feira, que ele tá nos agenciamentos. Quem precisar de carga, chama lá o Paulinho, o antigo do R. Antunes, que agora ele tá só nos agenciamentos. Paulinho perde o feira, cargas. Daí vai ajeitar a mão, mas vai meter marcha. Fechou? Fechou, então. Porta tá aberta, quando você quiser colar. Valeu, viu? Vamos fazer o próximo vídeo agora, rapaziada. Eu acabo dando uma volta no Robocop. Bora lá. Será que ele vai gostar, Renato? Se ele vai gostar, eu não sei, meu. É que eu dou docinho aqui. Ele quer saber, é do docinho. Eu gostei. As mel, não sobrou ninguém, velho. Não sobrou quase nada. Nem cachorro come, né? Nem cachorro come que não sobra. Não sobra. Fechou, gatão? Bora lá. É os guris. Ah, já separou o kit também, ó. Já vai levar o kitzão aí, ó. Vamos ver se nós trocamos esse boné dele aí, que tá complicado. Ah, bro. O Bruno pegou no pé do boné. É o mesmo boné. Não é, velho. É o mesmo boné. Ô, editor, acha um vídeo antigo, velho, que ele mostra. É o mesmo boné. Para. Faz quatro anos, cara. Não, se for, eu já vou perguntar onde ele comprou. Não, se perguntar pro Diego, ele vai falar que é o mesmo boné. Não, Diego não merece. Não, Diego não merece. É os guripas, gato. So, tell me what you want. Tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Oh, oh.